Vídeo sobre as minhas aquisições aqui em Valência, hoje dia 25, promoção da FENAC, 12 euros, Sony Hollins, quarteto dele, trompetista, gosto demais, não tenho um grande conhecimento de jazz, eu tenho uma noção, esses vinis de jazz vêm sempre com texto, sempre com história, e principalmente quando é capa dupla, o material fotográfico é ótimo. Chet Baker, pra quem tem alguma noção, não precisa de maior explicação, os maiores cantores de jazz teve uma vida muito difícil, já li uma biografia dele, um desastre sim como pessoa, mas como cantor trompetista principalmente, fez muita sombra, mais deles, eu prefiro Miles, então tá aí, Chet Baker, strings, 180 gramas, né, e capa dupla, o que é esse negócio de 180 gramas? São vinis mais pesados, Tchau!